Como eu já falei, a IGUS, o carro-chefe dela, é produzir dispositivos para movimentação. Então, isso implica desde buchas, mancais, rolamentos, até mesas fuso, mesas com correia, robôs cartesianos, robôs braços robóticos, etc. E o princípio de funcionamento utilizando polímeros, polímeros autolubrificantes. Então, nossas soluções, integradas com a parte de automação, podem trazer um benefício muito amplo para você, dentro do contexto da construção física dos polímeros. E por quê? E nossas buchas, em particular rolamentos, eles têm uma construção um pouco diferente dos rolamentos de esferas, né? Eles têm uma área maior de contato com, por exemplo, com o eixo, o que faz diminuir a pressão sobre o eixo. Isso significa que o eixo não precisa ser endereçado a causa do menor atrito ou desgaste que ele sofre. Então, todos os nossos produtos estão marcados dentro desse contexto. Polímeros com uma área de atuação maior do que, por exemplo, uma solução com esferas. E polímeros com as qualidades particulares delas, né? Que são três, basicamente. É a parte polimérica, propriamente dita, que tem um desgaste menor em uma movimentação de contato com outro material, particularmente metal, e tem lubrificação interna. Então, eles não precisam, por exemplo, de jogar uma graxa para seu sistema se movimentar, tá? E, finalmente, umas fibras que reforçam, seja a bucha, o rolamento, e que permite ele atender níveis mais altos, tanto de força quanto de carga, tá? Então, nesse contexto, esses materiais têm sido integrados às guias lineares que se integram nos nossos eixos, que, posteriormente, podem ser integrados a outras aplicações do estilo mesas lineares e ser movimentadas, tá? Então, por exemplo, aqui podemos ver aplicações práticas com zero ou nulo atrito a causa de condições externas, tá? E outra vantagem desses sistemas baseados em polímetros é que a manutenção é mínima. Usualmente reduz muito tempo de manutenção, não precisa de graxas ou componentes adicionais, nem sistema, por exemplo, um sistema de automação para gerar o lubrificante da movimentação. E são de baixo custo, são leves, e quando elas já têm uma vida útil cumprida, vocês podem trocar por elas muito simples a causa da nossa pronta entrega, tá? E aqui tem mais vídeos mostrando o livro de corrosão, né? A causa de que são feitos em polímetros, em polímeros, desculpa. Ele não se desgasta e não se corroe com o tempo. Agora, uma aplicação que seja baseada em metal, em guias de bolas de esferas, tem esse desgaste mais rápido em um ambiente úmido bastante comum aqui no Brasil, tá? E aqui mais um vídeo dessa movimentação silenciosa das nossas guias lineares. Então, todo esse contexto, para quê? Para pôr em noção que essas guias podem ser instaladas nos seixos e integradas umas mesas, por exemplo, de correia ou de fuso, que na sua vez também podem ser motorizadas com os nossos produtos, os motores de passo. Temos diferentes modelos, dependendo da necessidade. Atendem a altas velocidades se for mesas com correia e altas cargas se for mesas de fuso, tá? E, como já falei, temos também modelos específicos para indústrias, são modulares, tem versões particulares no sentido da configuração mecânica, etc. Então, esse é mais uma... uma aresta dentro do mundo, Igos. Temos tanto as guias quanto as buchas, mas também as mesas para conseguir essa movimentação linear. E mais uma... como poder falar isso? Um jeito mais complexo de falar e um produto mais complexo são nossos robôs cartesianos. A gente construiu esses robôs utilizando todos os produtos da Igos. Desde as buchas no patinho do carrinho da guia linear até o eixo de aço... Bom, depende do modelo, de alumínio. Da mesa até a correia dentada, o motor, seja de passo, e... Do tipo de conexão que tiver, com encoders, encoders, sabe? Dentro de um contexto de juntar essas peças, inicialmente numa mesa, mas depois em uma aplicação de duas ou três dimensões. Então, esses robôs têm diversas características, são customizáveis. A gente tem três modelos padrão, mas dá para customizar tanto pelo tamanho, quanto pela carga possível, quanto pela velocidade atingida. Então, tudo isso para marcar que podemos partir desde uma bucha a ter um produto bem mais complexo, como um robô cartesiano, utilizando todos os produtos da Igos e sendo movimentados com nossos motores e acionados pelos nossos drivers, que vai ser o seguinte item dos quais vou falar. Então, o que é um driver? Basicamente, o driver é um dispositivo para acionar o motor. A definição básica, ele provê duas coisas. Acionar o motor conforme a um controle desejado e um isolamento elétrico com relação a um aparelho de controle, um dispositivo de controle, tá? A gente tem esses modelos que estão aí na frente, são uma linha nova da Igos. A gente percebeu que não bastava somente com oferecer a parte mecânica, mas também a parte de controle para que seja um sistema de solução completo. Então, nesse contexto, vou falar primeiro do que a gente chama a linha mais inteligente ou robusta da Igos, que são os drivers D1 e D2. Eles são drivers bastante complexos, no sentido que têm muitas funcionalidades. A primeira é que ele funciona para qualquer motor do mundo Igos, que seja tanto brushless, quanto de passo, quanto de corrente contínua. Qualquer motor funciona nesse driver. Não importa o tamanho, não importa se tem ou não tem encoder, não importa se tem freio, etc. Então, é uma solução robusta para diferentes possibilidades. A causa disso, ele consegue atender potências tanto baixas quanto bem altas. Por exemplo, um motor brushless executado até o último valor de corrente e pode até acionar 1000 watts. Ou consumir 1000 watts, seria a palavra mais certa. E dependendo do modelo de motor, ele consegue ter uma corrente de 7 amperes estável, mas dependendo do modelo, como falei, pode atender uns picos mais altos. Se for motor de passo até 10 amperes, um motor de DC até 14 amperes e um brushless até 21 amperes. É bom também esclarecer que outros motores que não são Igos também podem ser controlados e acionados por esse driver. Tem que ter características similares tanto de corrente quanto de frequência de operação que o driver nos atenda. Outra razão para falar que esse driver é robusto são os tipos de entradas e saídas. Ele tem entradas analógicas para, por exemplo, fazer setup de posicionamento, velocidade. Tem entradas e saídas digitais para fazer controle e indicar uma variável e também entregar um retorno de estado do driver, etc. E tem portos de comunicações, tanto Ethernet quanto Dev9, que se refletem em diferentes tipos de controle. Podemos fazer um controle binário, por exemplo, utilizando uma botoeira integrada às nossas entradas digitais. Podemos pulsar botões para gerar uma movimentação desejada. Ou podemos utilizar um controlador master, um CLP clássico, mandar uns sinais digitais e com isso também ativar o driver. para ele acionar o motor. Temos também controle por passos e direção, como um driver clássico padrão de motor de passos. Temos outro controle por aprendizado, onde você não precisa ter uma receita, mas sim, por exemplo, um potenciómetro e um pulsador para movimentar um motor, seja em uma aplicação rotacional ou linear. E por comunicações, ele pode ser integrado a um sistema de controle master através dos protocolos Modbus TCP, montado na Ethernet e CANopen. Então, se você tiver um CLP, uma placa tipo Arduino, Raspberry Pi ou um computador, dá para fazer esse controle desde um master. Pode funcionar com malha aberta, como por exemplo, um motor de passo de malha aberta, ou com malha fechada, que essa talvez seja outra razão para falar dele que seja inteligente. Para aplicações que você precisa controlar um motor só ou um eixo só, você pode dispensar até de um controlador master, porque ele recebe informação de campo, por exemplo, do encoder, do sensor hold, do freio, das chaves de proximidade. E com essa informação, gerar uma ação de controle para o motor ser acionado, tá? Isso no caso de um eixo só. Já se você precisa fazer uma integração de dois eixos, por exemplo, um robô cartesiano, aí já você precisaria de um controlador master que digere essa sincronização, tá? Outro detalhe a mais, esse driver D1 é um driver também com certificação CE, então pode servir para aplicações de exportação de indústrias que precisem mais qualidade na produção, de segurança também. E que mais? Ah, e outro negócio, a diferença entre o driver D1 e o driver D2 é que o driver D2, ele está sem carcasa, ele não tem proteção mecânica, e ele é pensado para aplicações de integração em produtos de eletrônica embarcada, em um sistema talvez de construção menor, tá? Então essas são as duas diferenças principais entre esses dos drivers, mas no performance são exatamente iguais. A outra linha de drivers para motores de passos que a EGOS tem é a linha de drivers padrão, que são os que você pode achar de qualquer concorrente, mas com a particularidade que funciona direto com os motores, todos os tamanhos dos motores da EGOS ou motores de outros fabricantes que atendam novamente as condições tanto de voltagem, corrente e frequência. Ele tem algumas coisinhas a mais dentro dos modelos de padrão simples, tem faixas de corrente, tem modos de detecção de autotune ou sem sinal para proteção, e tem também possibilidade de microstepping. Então, está bem dentro desse mercado dos motores dos drivers, desculpa, mais simples, mas com algumas adicionais interessantes. Como ele é só um acionador propriamente do motor, ele precisa de um controlador master para executar essa ação de controle, né? que essa ação de controle de onde vem. Vem de três sinais basicamente, um sinal de habilita e desabilita o motor, um sinal de sentido de giro, esquerda e direita, e um sinal de trem de pulsos. Todos são sinais digitais com os quais dá para controlar esse driver, que acionará posteriormente o motor. Os três modelos, a diferença básica deles é a corrente que eles conseguem atender, e conforme esse valor de corrente, temos um motor de tamanho social dentro do mundo IOS, né? O D7 atende motores IOS NEMA11 e NEMA17, o D8 NEMA23 e NEMA24, e o D9 NEMA34, que é o nosso motor maior. E bom, para colocar um pouco também na decisão de qual driver poderia usar, dependendo da minha aplicação, entre a linha de drivers inteligentes e a linha de drivers simples, por exemplo, o driver D1 e D2 funciona com todos os motores da IOS, o driver D7, D8 e D9 só para motores de passo, o driver D1 e D2 entrega um feedback de posição, entrega não, recebe um feedback de posição com o qual ele pode gerar uma ação de controle. Os dois podem funcionar em malha aberta, só o driver D1 e D2 pode funcionar em malha fechada. Dependendo da aplicação, o driver D1 pode atender tanto velocidades baixas quanto altas, e cargas baixas quanto altas. O D7, D8 e D9, como atende motores de passo, vai atender aplicações de torque alto, mas de baixa, não tão alta velocidade, porque depende do contexto. Obviamente isso implica também uma diferença no custo, a diferença é umas quatro vezes entre o D1 e D2 e o D7, D8 e D9. E os drivers D1 e D2 tem tanto entradas quanto reais digitais, o driver D1 e D2 também tem entradas analógicas, os drivers padrão simples não. tem também a opção de controle por direção e por passo, e comunicações, como já falei, só o driver D1 e D2 tem essa possibilidade. E finalmente os dois podem ser também controlados por um master, tipo um CLP ou uma placa de desenvolvimento. . . . . . . .